Hiperosmia, a sensibilidade excessiva a odores. A sensibilidade excessiva a odores é um distúrbio incomum, mas em algumas pessoas se expressar de forma incipiente. Muitos de nós conhecemos pessoas que percebem claramente os odores de uma forma intensificada. Não é exatamente um dos sentidos do qual você pode tirar o máximo proveito. Portanto, quem nasce ou passa por um período de hiperosmia vê sua qualidade de vida diminuída. O nome hiperosmia deriva do grego. Esta é uma palavra composta por duas partes menores. Hiper, que significa algo aumentado e osmia, que é cheiro. Portanto, hiperosmia é o aumento da sensibilidade aos odores, ou seja, o olfato excessivo. Não deve ser confundida com o aumento da sensibilidade mais comum, como o que ocorre na gravidez. Na hiperosmia diagnosticada, ocorre uma diminuição do limiar olfatório. A redução do limite, reduz a concentração de substâncias necessárias no ar para detectar o motor. A hiperosmia é muito rara. Não existem estatísticas confiáveis, para saber ao certo quantos afetados existem no mundo. São mais conhecidos os dados sobre o distúrbio oposto, anosmia, perda do olfato que está em torno de 0,3% da população. Os transtornos de sensibilidade aos dores. Como já mencionamos, a hiperosmia é mais, uma situação anormal dentro do espectro dos distúrbios e da sensibilidade aos dores. No outro extremo está anosmia, como dissemos. O conjunto desses distúrbios, é chamado de desosmia e é composto por Hiperosmia. É a situação que analisaremos neste artigo, uma sensibilidade excessiva aos odores. Parosmia. É outra condição rara, em que o cérebro não identifica os odores corretamente, e atribui uma característica à outra. Um perfume agradável pode ser considerado desagradável por essas pessoas. Fantosmia. É uma alucinação do olfato. Quem sofre desse transtorno, acredita sentir o cheiro de algo, que não está realmente ali e que, na realidade, seria impossível perceber. Anosmia. É a falta de percepção do olfato. Causas fisiológicas da hiperosmia. O aumento da sensibilidade aos dores pode aparecer em situações fisiológicas, ou seja, no curso de eventos normais. Para muitos especialistas, não deve ser chamada de hiperosmia nesses casos, mas de sensibilidade aumentada. O melhor exemplo é a gravidez. Principalmente no primeiro trimestre da gestação, as mulheres aumentam a percepção dos cheiros, apontou de um simples aroma poder provocar as náuseas típicas desse período. A evolução normal e natural da hiperosmia da gravidez é que ela tende a desaparecer com o passar das semanas. São os mesmos movimentos hormonais que determinam seu aparecimento e seu posterior desaparecimento. Em algumas mulheres grávidas, os sintomas acompanha por nove meses. São casos excepcionais que podem estar associados à hiperemise gravídica, que se manifesta com vômitos repetidos e risco de desidratação. Duas outras situações fisiológicas de aumento da sensibilidade aos odores, são a menopausa e os horários antes das refeições. Na menopausa, a explicação se dá novamente pelas alterações hormonais. Antes das refeições, por outro lado, o aumento da sensibilidade aos odores, é um fato instintivo que estimula o apetite. Causas patológicas da hiperosmia A rigor, a hiperosmia é diagnosticada quando a sensibilidade aos odores é aumentada por razões patológicas. Entre essas causas, temos Tumores cerebrais Se o desenvolvimento de um tumor no cérebro estiver localizado nas áreas que regulam o cheiro, ele pode afetá-lo. Fibrose cística A fibrose cística é uma doença que tende a se localizar no pulmão e no pâncreas. No entanto, por afetar várias glândulas e produzir muco excessivo, ela obstrua as vias aéreas, alterando o cheiro. Hipertireoidismo Uma associação entre hipertireoidismo e hiperosmia foi encontrada quando as duas patologias estão enquadradas na doença de Graves-Basedol. Doença de Lime Esta patologia é uma infecção por uma bactéria. O micro-organismo se insere no corpo humano por meio de picadas de carrapatos. Os sintomas gerais lembram-nos da gripe. É, entre os sinais, destaca-se a possibilidade de desenvolver hiperosmia. Deficiência de vitamina B12 Quando os níveis de vitamina B12 caem, o sistema nervoso é afetador. Se a infecção envolver os nervos do sentido do olfato, a hiperosmia pode surgir. Enxaqueca Antes do ataque específico de enxaqueca, há casos que começam com uma aura. A aura envolve uma série de sinais que antecipam uma enxaqueca. Entre esses sinais, um exemplo é o aumento da sensibilidade aos odores. Conclusão Se você sentir que a sua sensibilidade aos odores aumentou, é mais provável que seja um olfato fisiológico, ou um pequeno aumento particular no seu sentido do olfato. Você não deve se preocupar. No entanto, se você acha que seu olfato está excessivamente potente e acredita, que a sua qualidade de vida diminuiu, consulte um médico. Algumas perguntas do profissional, e alguns exames podem orientá-lo no diagnóstico. otchرا também achando que seu olfato está excessivamente mudou, e hoje esse découvro deixa o seu olhar. Se estáesse mesmo, que a sua qualidade, que recentemente no seu olho, se estivesse Feyenoent, será, ou seja, 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 ou seja ,ул fira-se ele uma coisavideo there, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. Obrigado.